Super Hot Super Hot Super Hot E aí pessoal, tudo bem? Tia Adri Canaria trazendo mais um vídeo pra vocês De volta aqui com o Super Hot Vamos jogar mais um pouquinho desse jogo Doido, maluco Espero que vocês curtam Não esqueça daquele like maroto, faça comentários também Porque isso é muito bacana E compartilha o vídeo nas redes sociais Então bora lá pro vídeo Ok então, bora lá Porrada nesse cara Ih, o que eu vim fazer agora? Ai meu Deus, tem um monte de gente atrás Porrada Não deu Vamos deitar de novo Porrada Porrada nesse aqui também E não deu Caraca, tá feia a coisa Porrada Eu tenho que tentar pegar esse porrete Legal Não adiantou Nada Ok, vamos lá Porrada Ih, dá o porrete pra mim Cadê o porrete? Eita Pegas Sumiu O cara pegou Não Porrada 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 Não deu Meu Deus Me dá esse porrete Me dá esse porrete Agora sim Agora vai dar Agora vai Agora não vai não Ok, vamos lá É difícil Porrada Preciso pegar esse porrete aí Me dá aí Beleza Bateu 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 Aí, muito bem Caraca, mano Me dá bem mais Porrada Tem que pegar aquele porrete ali Beleza Beleza Eita Isto Porradinha Porrada Muito bem Consegui Super Super Hot Super Hot Muito bem É isso aí Olha que massa Gente É isso aí Ok Vamos Uma nova Tentativa Agora o que será que a gente tem que fazer aqui Pular Não deu certo Opa Pra trás Tem um espaço aqui Beleza Ok O que será que tem aqui Eita O bicho já tá pegando Vou pegar essa garrafa aqui Vamos lá Vem tá aí Eita Nós As balas já tá comendo suco aqui Ok Joga nele Ops Eu acho que não deu Não Ai caraca Por que eu sou vida louca Ai Consegui de novo Beleza Vamos lá Vamos pegar a garrafa E Cadê você Taca nele Não deu certo Pega outra Vamos pegar outra Ok Beleza Não deu Morri Vamos lá Vai Ui Caraca Consegui Muito bem Pegar a garrafa Porrada Ae Não deu Acho que não deu Não deu Agora deu Me dá essa arma Me dá essa arma Não Você não vai pegar Morreu Muito bem Caraca Tá vindo mais lá Vixe Mano E agora o que a gente vai fazer Esperar ele chegar um pouco mais perto Vamos ver Vamos ver pra aqui Olha lá Tiro Não sei se deu certo Acho que não Eita nós Devagarzinho Aí 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 Acho que deu Acho que deu Vamos lá Sobrou esse aqui Vixe Acabou A munição Tem mais um Cara Cadê ele Será que ele está aqui Deixa eu ver Não Não está Ele está por aqui Desse lado mesmo E agora É tudo ou nada Me dê sua arma E Super Hot Olha só que massa Gente Não é mole não Não é mole não E morreu Muito massa Esse jogo é muito louco Gente Parece que é fácil Mas não é Não é É isso aí Deu certo Olha o finalzinho Foi show esse final Tá certo então Galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo nas redes sociais Ok Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo